Tem que ser forte Fala sério, cansei de me enganar E é por isso que pro mundo não vou mais voltar Fala sério, não tem porquê Ficar perdendo tempo nesse mundo Se eu já sei o que fazer Fala sério, cansei de me enganar E é por isso que pro mundo não vou mais voltar Não vou pro mundo, eu não vou Pro mundo, eu não vou Eu vou ficar com meu senhor Fala sério Fala sério Fala sério Fala sério Fala sério Obrigado.